Olá pessoal, boa tarde! Eu sou a Fernanda, aqui da Quero Quiro, e hoje a gente vai fazer uma massagem na Isa. Vai ser outra massagem relaxante, porque o pessoal gostou da sensação de deslizamento e tudo mais, é uma relaxada. E essa massagem, além de ser relaxante, ela ajuda muito a partir do fluxo da circulação sanguínea, a parte de edemas, melhora as dores, a parte de flexibilidade também aumenta bastante, então é muito gostoso. Então hoje a privilegiada da vez é a Isa, e a gente vai lá fazer a massagem nela. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! A Isa tá com algumas tensões aqui, amor, nessa região de trapézio, escápula, que tá bem tenso dela. Pode ver que tá bem rígido. Vamos ver como que vai ficar até o final da massagem. Tchau! 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 Obrigado. 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 E é isso pessoal, hoje essa foi a massagem da Isa.